Quero ver o que você me diz Viaje pelos lares Apele o cinto, vem comigo Uma olhidade nessa nave Aqui é só dormir A noite favorável Que a gente sempre quis Quero ver o que você me diz A princesa iluminada Tem uma lua prateada A mais bela da balada Anda sempre perfumada Deixa o rastro de massa Recebe várias tampadas Nenhum arrombada Tem que saber lidar com a gata Então que seu coração jamais vai me esquecer Tratamento que te dei Só você vai saber Só você pode ter Igual ninguém vai fazer Quando outra noite chega Você vai querer viver Bons momentos que ficaram na memória Forte sintonia Mas tive que ir embora Essa história ficará marcada Em vários lugares Que eu já passei Viaje pelos lares Apele o cinto, vem comigo Uma olhidade nessa nave Aqui é só dormir A noite favorável Que a gente sempre quis Quero ver o que você me diz Tchau Tchau Tchau